Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos separar aí casal, vamos! De um jeito bem fácil, bem simples, com ingredientes que provavelmente você tem em casa. Não é nada mirabolante, não é nada difícil, tá certo? Não tem nada de umbanda, nem de candomblé, ok? E é super, mas super simples. Então se você é novo aqui, deixa aquele seu like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá certo? Vamos lá! Você vai pegar o nome, vai cortar assim, ó. Como é pra separar casal, a gente quer botar energia negativa nesse papel. Você vem com a tesoura e corta com a tesoura, certo? Assim, porque isso daqui geralmente é porque eu esqueci a tesoura. Isso aqui é geralmente pra quando a gente tá fazendo pra amor. Aí você faz assim pra não colocar energia negativa. Mas aqui quanto mais energia negativa, melhor. Você vem e vem com a tesoura, certo? Vai botar aqui o nome do casal, tá? Vamos botar Pedro Soares, tá? Do outro lado, Paulinha Costa. Agora você vem com o sal grosso, tá? E vai jogar aqui em cima o sal grosso. Pra quem? Você vai... Trazer energia negativa, tá certo? E aqui você vai vir com a vela, uma vela branca. Gente, se fosse pra coisa por bem, a gente ia colocar açúcar. Só que é pra coisa por mal, a gente bota sal grosso, tá certo? Você vem escrevendo do palito, do pavio pra baixo, o nome dele. E ao contrário, o nome dela, tá? Um em cima do outro, tá bom? Quebre a vela em três pedaços pra o anjo da guarda aí, pra bem longe deles. E qualquer coisa ruim, pegar bem fácil pra os dois. Entenderam? Ciganinha, eu não sei o nome, tá? O que é que eu faço? Você vai colocar fulano de tal e fulana de tal. Amarrado de pé e mão, os dois. E vai firmar isso aqui. Certo? Vai firmar. E vai pedir o seu giramundo. Que acabem, termine com esse relacionamento o mais rápido possível. Que eles briguem. Aí você vai pedindo. Vai abrindo o seu coração, tá certo? Acendeu a vela, entregou a chama, o ponto pro seu giramundo. Você vai falar tudo que você quer que aconteça com eles. Entendeu? Depois que a vela queimar, você pode pegar isso aqui, jogar no lixo. Isso daqui também você joga no lixo. O pires você lava e usa normalmente, tá certo? Então é isso, minha gente. Muito fácil. Muito, muito fácil. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados.